O Yorgos Lanthimos nos traz outra bizarrice cinematográfica em Pobres Criaturas. E além de ser uma adaptação ali do romance homônimo do Alasdair Grey, é ainda uma odisseia visual misturada com uma jornada de amadurecimento que a gente não tinha visto antes e que eles conseguem trazer aqui com frescor muito bom. Hoje eu quero falar sem spoilers sobre essa performática obra visual estrelada pela Emma Stone. E depois eu trago o vídeo com spoilers pra debater um pouco sobre o significado de algumas coisas, o conceito de outras. Tem bastante coisa pra falar com spoilers sobre esse filme, mas por enquanto eu também tenho bastante coisa pra falar sem spoilers sobre ele, então esse vídeo vai ser unicamente sem. Pra gente conseguir debater um pouco antes de vocês assistirem. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, já deixa o like que é muito importante, apoia conteúdos como esses, então se vocês gostam, clica lá no botãozinho do like. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui, então se vocês gostam, vão lá. E é claro, deixa o comentário lá embaixo me contando se vocês pretendem assistir o filme que eu quero muito saber. Pobres Criaturas é um filme sexualmente sombrio que tem uma veia cômica ali, com um humor ácido bem surrealista, que adapta a história ali do Frank Stein, que a gente já conhece há muito tempo. Só que eles trazem um olhar feminino pra essa trama, e assim, eu particularmente adoro a história do Frank Stein, até tô empolgada por assistir Lisa Frank Stein, que vai estrear lá nos Estados Unidos nesse mês de fevereiro. Mas, por enquanto não tem data de estreia aqui pro Brasil, então até o momento eu vou ficar com pobres criaturas pra assistir. E a trama desse filme é centrada na Bela Baxter, uma mulher desajeitada e aparentemente infantil, que vive em uma grande casa aos cuidados do cirurgião doido Dr. Goodwin Baxter, ou como a Bela gosta de chamar, Deus. E por um lado, ele é realmente o Deus dela, até porque ele trouxe ela de volta à vida com o cérebro de uma criança, em um corpo de uma adulta, e isso até tornou ela uma Franky Girl, né? Na minha cabeça, a Franky Girl faz muito sentido pra essa personagem. E como a Bela tem o cérebro de uma criança, ela, consequentemente, tem ações imprudentes e inconsequentes. E num certo dia, um advogado interpretado pelo Mark Ruffalo convida ela pra viver uma aventura numa viagem sem rumo, e ela aceita isso. E o pai dela até deixa ela ir pra ela evoluir sozinha. Mas aos poucos, a Bela vai percebendo que o mundo não é como ela imaginava, e que tem coisas boas e ruins ao seu redor. E nisso a gente vai notando que Pobres Criaturas é uma obra que tenta abordar muitos conceitos num único filme. Alguns conceitos que até pra mim eram ali inesperados, como, por exemplo, a gente tem aqui um enredo sobre trabalhadoras sexuais que trabalham duro. Quando eu digo duro, é duro mesmo. E assim, é tudo muito explícito. E elas dão tudo de si pro trabalho delas, e a Bela sente na pele o que é trabalhar como uma prostituta, se eu posso assim dizer. E o filme ainda traz uma abordagem sobre machismo, sobre pobreza, sobre sexismo. Tem até uma trama sobre violência doméstica, que é muito inesperada também. Eu acho que esse filme pode ser definido como inesperado, porque tem tanto arco sendo trabalhado aqui, que ele sempre magnetiza a gente pra saber o que vai acontecer a seguir. E assim, o humor ácido é tão eficaz, que você sempre tá dando risada, e ao mesmo tempo tá horrorizado com algumas coisas. Então pra mim, esse filme atinge muito todos os tipos de público. Quem gosta de arte, vai gostar do que vai ver aqui, porque esse filme é muito artístico. Mas quem gosta mais da M. Stone, por exemplo, aqueles fãs pipoca, que não sabem muito bem sobre o que o filme vai falar, vão curtir a performance dela, e podem até ficar cansados ali no primeiro ato, com as cenas em preto e branco, ou até em alguns momentos que tem um corte menos preciso. Mas de modo geral, é muito fácil de você emergir na história. Graças ao carisma da Emma, que tempera toda essa aventura divertida, e também ao enredo que é muito dinâmico. E por falar na Emma, pra quem não lembra, ela já trabalhou com o Yorgos lá em A Favorita, de 2017, que é um dos filmes menos excêntricos desse diretor. Eu gosto de A Favorita, mas eu ainda acho que é um filme mais sádico, né? O sadismo tá muito presente naquele filme. Porém, a vibe meio pesada que ele traz em outros filmes dele não tá ali. Diferente de, por exemplo, O Sacrifício do Servo Sagrado, que é impecável, meu favorito. É brutal, é cruel, é lindo visualmente. É um filme que atinge todas as camadas necessárias que esse diretor gosta. E ele tem um meio termo desses dois filmes, que é O Lagosta, que é um filme que eu também particularmente gosto. Que é aquele estilo de filme muito maluco, que quando você assiste, você não tá entendendo nada, mas ao mesmo tempo você tá compreendendo tudo, e aí você fica naquele meio termo. É uma loucura, mas uma loucura boa. E ele conseguiu pegar pobres criaturas, e ele nivelou a loucura bem, nivelou a brutalidade bem, nivelou as cenas de sexo bem, na verdade. Esse é um filme ousado, mas que ao mesmo tempo tem uma perspectiva muito otimista sobre o ser humano. A gente nota que a Bela é uma mulher que vê a bondade nas pessoas. Ela nota que o ser humano tem a capacidade de mudar pra melhor, e que o mundo pode ser um lugar melhor se a gente tentar tornar ele um lugar melhor. E à medida que o filme vai avançando, ela vai amadurecendo essa ideia, porque ela mesma vai amadurecendo como pessoa. Já que o cérebro infantil dela vai crescendo à medida que os dias vão passando, e ela vai tentando melhorar o mundo. E ela vê bondade em algumas pessoas, como por exemplo no Max, que é uma das pessoas que era ali o aluno do Goodwin, que tava ajudando a documentar a progressão da Bela antes dela fugir ali com o advogado. E mesmo quando ela retorna pra ele, ele ainda consegue ser amável, doce e bondoso com ela. Então ela sente algo muito bom por ele, e ela nota que ele é um cara de coração bom. E além disso, a gente também tem uma prostituta progressiva, que é muito gente boa com a Bela, ela ajuda ela. A gente também tem o Goodwin, que é um pai ali, adotivo, né, quase da Bela. Que não é uma pessoa, ele pode ser meio doido, pode. Mas ele é uma pessoa boa. Mas nem todos no mundo são bondosos, e ela descobre isso da pior maneira possível, quando ela vê a miséria, a pobreza, ela vê a ganância. E ela tenta quebrar os padrões do mundo atual, enquanto ela se aventura, né, com o Duncan Wenderberg. O tal advogado que eu comentei pra vocês, vivido pelo Mark Ruffalo, que representa pra mim todos os sete pecados capitais. Ele é viciado em sexo, e isso daí acaba até se tornando um ponto que faz a Bela ali querer viajar com ele, lá no começo do filme. Ela tá se descobrindo sexualmente, explorando o seu corpo, e assim, ela aceita ir com ele, porque ele é uma pessoa que tá disposta a explorar o corpo dela, né. É um fodedor, se eu posso assim dizer. E é uma trama muito hilária, pra ser sincero com vocês. Mas eu não tava esperando ver, o Mark Ruffalo fudendo lá, é uma stone, assim, tipo. Eu tava comendo uma pipoquinha super tranquila, o lastre no filme, e foi traumatizante ver ele comendo uma pessoa, tipo, é um Hulk, sabe? É um tiozão ali, eu não queria ver isso. Tipo, as cenas foram tão explícitas que eu até larguei minha pipoquinha e não comi mais. Porém, eu até que curti as cenas que envolvem a Amy Stone, porque ela dança muito com a câmera, ela sabe o que ela tá fazendo dentro daquele ambiente, ela é muito bem dirigida, e ela se entrega pras cenas, você sente isso. Ela tá muito confortável interpretando a Bela, até mesmo as cenas que ela tá nua, né, por completo, mostrando uma pepeca ali. Ela te faz rir de uma maneira que você até esquece que ela tá nua na sua frente. Ela consegue ter esses maneirismos, consegue brincar de uma maneira interessante com essa personagem. E esse é o estilo de cinema do Iorgos, né, fazer um cinema esquisito, estranho, que ao mesmo tempo te entretenha, te faça pensar, e te traga alguma sensação. Esse é um filme de sensações, é como se você estivesse usando um LSD. Eu até considero esse filme um pornozão cult, imerso em LSD, pra ser sincero com vocês. Tanto que a parte do LSD seria ali a representação da identidade visual vitoriana do filme, com imagens mais saturadas, que trazem uma intensidade cheia de cores. E o filme navega por um mar de conceitos visuais que se casam bem com as situações. Tanto que alguns lugares ali são bem mais azulados e trazem uma sensação diferente dos lugares que são amarelados, ou dos lugares que são neutros ou mais escuros. Mas todas as cores do filme são cintilantes e contrastam bem com cenários perfeitamente assimétricos, e com os figurinos extravagantes e característicos que dão um ar esquisito pro filme, mas que também dão um ar memorável e chamativo, sabe? Você não esquece daquelas roupas que a Bela tá usando. Eu amei absolutamente todas as roupas que ela usa, é uma mais linda que a outra. E as roupas também conversam com a evolução da personagem. Notem que ela começa o filme com uma roupa totalmente larga, que a empregada vestiu nela, e ela termina o filme de uma maneira um pouco mais eloquente, tanto na postura, quanto na roupa, quanto na forma de arrumar o cabelo, na forma de falar. Então, Pobres Criaturas é um filme que se comunica com a gente, com a identidade visual, com o roteiro, com as performances. É um filme que transpõe tudo isso na tela, ele é excêntrico, ele é deslumbrante, ele é feminista, ele é exuberante, ele é muito único. Logo mais eu trago o vídeo pra falar com spoilers sobre o filme, vocês vão gostar do que eu vou falar no próximo vídeo, mas eu queria deixar já esse vídeo aqui pra vocês saberem o que esperar do filme. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei sobre ele. Se gostaram, deixa o likezinho. Se assistiu até essa parte do vídeo, coloca um tubo de ensaio nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Deixa o like, que é muito importante, se inscreve pra próximos vídeos de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo e tchau!